A tradição que você já conhece, com novidades que são a cara do concurso, está de volta o Rainha das Rainhas, comemorando a sua edição de número 75. No próximo sábado, após o Altas Horas, estaremos ao vivo aqui no Hangar pela TV Liberal, apresentando as candidatas dos 14 públicos participantes. E você é o nosso convidado para torcer e vibrar com a nova Rainha das Rainhas. E você é o nosso convidado.